Você ganhou seu título no Botafogo antes dos 40? 39 Puta merda Foi o mais novo Você ganhou uma Libertadores com a minha idade, eu tenho 41 Que merda que é a minha vida O cara ganhou Libertadores, eu estou jogando FIFA Não, foi precoce Foi precoce Mas a minha visão hoje, o que eu mais gosto é gerar oportunidade para gente nova Que tem qualidade, que está chegando e podem fazer coisas Mas jamais podemos deixar de valorizar profissionais que conquistaram coisas grandes para o futebol brasileiro E que infelizmente estão sendo, há uma falta de respeito enorme para a comunidade Uma coisa é a seguinte, a vinda de profissionais estrangeiros, isso é ótimo Nós, treinadores, vou falar do futebol, não podemos falar isso, nós sempre estivemos abertos a ir fora Nós tínhamos algum mercado, não, em termos de Europa, que é o top do futebol Mas mercado em termos de Ásia, sempre houve E nós, por muitos anos, fomos isso Você tem quantos anos de Portugal? Eu fiquei 11 anos e meio em Portugal Muito antes desse intercâmbio começar a ser citado Exatamente A porta se abriu muito antes para nós do que para eles, não tem problema nenhum Então, não dá para você pensar que um profissional de fora não possa vir Eu acho importante porque criou também um desafio É, isso é legal Você está entendendo? Pô, deu uma chacoalhada e mostrou Peraí, cara, nós temos que mostrar que não é bem assim Porque no fundo, estivemos acomodados há algum tempo por sermos pentacampeões do mundo Sim, a gente é o dono do mundo Exatamente, e sem tirar o mérito dos treinadores, mas os grandes responsáveis por sermos pentacampeões do mundo Sempre foi a qualidade do jogador brasileiro Isso é inquestionável Então, acho importante isso Esse desafio aí, entende? Fez com que a gente saísse daquela zona de conforto, daquele ciclo vicioso No qual eu estava incluído Que sai um daqui, vai outro para lá, vai outro para lá Aqueles mesmos dez rodando Aqueles mesmos, entendeu? Então, e eu acho, isso é uma teoria que eu tenho Para mim, o grande vilão do futebol brasileiro é o calendário Porque ele despoleta vários problemas em vários segmentos, não só em relação ao treinador Mas, por exemplo, o calendário brasileiro, por ser o que é durante todo o ano Faz com que você praticamente não treine Ao não treinar durante todo esse período, você vai atrofiando o seu repertório de trabalho, de treino Você não está a tempo nenhum de poder ver o que está se passando no mundo do futebol O seu mundo é isso aqui Viajar, treinar e jogar Então, vamos voltar um pouco ao passado Quando os clubes brasileiros, no meio do ano, podiam ir à Europa Disputar aqueles torneios, Armando de Carnaz, Tereza Herrera e outros Aquilo, no fundo, já era um contato Você tinha a oportunidade de ver o que estava acontecendo O que estava acontecendo, isso e aquilo Perdeu isso também Então, cara, nós ficamos aqui no nosso mundo E quando outras coisas estavam acontecendo fora Não só em relação à metodologia de treino Mas a análise do próprio jogo Então, acho que é fundamental A gente estar sempre, porra, antenado com as coisas E a vinda desses profissionais Certamente forçou isso Hoje, na América do Sul, existem dois projetos realmente de futebol Que já estão em prática Não estão apenas no papel Porque a Argentina criou um agora, mas ainda está no papel Que é Uruguai e Venezuela Uruguai e Venezuela Eles têm um projeto Se você vai no Uruguai, tem um projeto chamado Baby Football São mais de 3 mil partidas a cada final de semana Que envolve 300 mil pessoas trabalhando na organização Em breve a gente vai ver o Uruguai dando trabalho de novo E por isso a gente pergunta por que um país desse tamaninho tem sempre jogadores Mas mais do que um trabalho, o exclusamento do futebol É um projeto social enorme Então, dos 6 anos até os 18, 19, está tendo partidas de futebol do país todo Isso já acontece há algum tempo Mesmo que o menino não vire e não está se drogando, está fazendo merda Está tentando jogar bola Dizem no meio do futebol que você é muito sério, muito correto Sério não no sentido de não brincar, sério de correto Você é Caxias Não tem esquema, não tem sacanagem no Paulo Autori Isso atrapalhou você em alguns clubes? É verdade isso? Caxias é bom porque eu nasci no dia de Duque de Caxias 25 de agosto Eu sou um cara que é o seguinte Eu gosto das coisas Dentro da minha ótica Porque a beleza da vida hoje e sempre foi a diversidade Você entender a diversidade, entender aquilo que é antagônico a você O que você gosta, deixa de gostar E hoje se fala muito nisso Por isso a minha preocupação no futebol, vou abrir um parênteses aqui Está havendo uma ditadura hoje, imposta, que você tem que jogar só de uma maneira Você está perdendo a beleza da diversidade no futebol Você não está respeitando as pessoas que pensam e praticam outro tipo de futebol Você está entendendo? Eu, na minha vida profissional, vi vários profissionais com estilos, conceitos, metodologia diferentes Serem campeões, serem vitoriosos Então não há essa... Por que essa ditadura hoje de imposição? Tem que jogar assim? Você não tem um estilo determinado, você trabalha conforme a equipe Não, eu nunca, eu fui um treinador, isso pra mim é claro, eu gosto de desenvolver o jogador Isso pra mim é o que eu mais gosto de fazer Ninguém consegue olhar e falar assim, o Autorio é um cara que joga na defesa, o Autorio é um cara que joga na taca, o Autorio joga no 3-5-2 Você joga conforme Eu ainda fui, por exemplo, em Portugal, eu fui chamado de romântico, de lírico É Porque eu trabalhei em equipes pequenas e de médio e forte que jogavam futebol Entende? Isso eu tenho gravado em arquivo de comentaristas falando Ah, o filósofo e lírico, você está entendendo? Eu, o teu São Paulo, eu gostava demais Porque eu... isso tem a ver com o meu tipo de personalidade, cara Não tem como você separar uma coisa da outra, entende? Então, eu acho que o futebol, no fundo, é aquilo que eu procuro dia a dia na minha vida E até o último dia de vida, do meu último respiro, eu vou tentar e não vou conseguir, que é o equilíbrio Você está entendendo? Você está sempre... é difícil, o futebol é isso Você tem que ser equilibrado nas ações ofensivas e defensivas E no futebol, então, que é tudo tão... é muito difícil A velocidade das coisas no futebol, a evidência que gera Por isso, cria toda essa preocupação, né? De que pessoas se utilizem no futebol e venham de fora do futebol Porque é a maneira que você tem de, eu estou entendendo, rapidamente subir e volta Agora, como ele te põe lá em cima, ele te põe aqui embaixo É, impressionantemente rápido Então, se você não se controlar, isso que eu sempre pensei, na função que eu exerço De estar o mais equilibrado possível De entender que as vitórias aconteceram por alguma coisa E que eu não fui responsável por elas Eu contribuí com elas Parto importante, é Contribuí, claro Treinador é muito importante Agora, pra mim, cara O protagonismo no futebol Tem a ver com Jogadores e público Ou seja, torcedores O futebol é a paixão que há no mundo todo Por essa magia que cria, essa atmosfera que cria no jogo É entre a relação de jogadores e público Então, qualquer outro interveniente que queira ganhar o protagonismo Certamente vai estragar o futebol Ele não vai contar, mas eu vou Como é que esse cara ganhou o elenco do São Paulo em 2005? Esse cara sumiu o São Paulo logo depois do time do Leão E o São Paulo foi jogar um jogo contra o Palmeiras É... Muito difícil na Libertadores Tinha acabado de trocar de técnico, nós perdemos o Alex Bruno, foi isso? Nós perdemos um zagueiro E o Altuari pegou o Renan O Grafite também se lesionou Perdemos Ele pegou o Renan, que era um volante Botou de terceiro zagueiro E o São Paulo conseguiu ganhar o jogo O Renan ali na frente da zaga, quase um terceiro zagueiro Fez uma inovação ali, liberou o Júnior e o Cicinho Nós ganhamos com participação importantíssima deles E no final do jogo, evidentemente, a imprensa inteira correu no Paulo Altuari Acabou de assumir o São Paulo, o São Paulo ganha do Palmeiras, do Libertadores e tal Imediatamente o Paulo virou para todos os microfones e fez assim, ó Ele pegou neles e entrou para o vestiário, ele deu nos jogadores E saiba ele ou não, não sei o detalhe, mas os jogadores do São Paulo até hoje contam essa história Porra, aquele cara ganhou a gente do tipo, ele era o responsável por aquela vitória Mas ele deu o protagonismo, ou seja, é absolutamente coerente com o que você está dizendo agora Para você é o público e o jogador e você é uma parte da engrenagem, você é um cara coerente com o que você está dizendo Desde que eu entrei, aliás, para mim os grandes momentos é quando eu vou nos arquivos e vejo coisas passadas E vejo que eu estou perfeitamente coerente com tudo aquilo que eu, no meu início Coerente você é muito Não, para mim não tem como eu falar uma coisa que não possa ser amparada por atitudes, por atos Então nós estamos num mundo hoje que é importante que você fala coisas Primeiro que as pessoas não conhecem a si próprias Depois tentam passar uma imagem daquilo que realmente não são Porque é importante para ganhar visibilidade E aí veio a rede social, piorou isso em 10 meses É, isso aí acentua mais ainda Professor, você tem ficado muito pouco tempo nos clubes ultimamente, o teu pavio está curto? Não, eu vou te dizer o seguinte Futebol brasileiro, para mim, eu sou bastante crítico em relação, primeiro, à falta de ideias Depois, depois a coragem daqueles que são responsáveis, sejam eles dirigentes, ordenadores Dizer, ó, as coisas vão ser assim e vão haver momentos difíceis Nada populares e que eu vou segurar essa onda Eu fiquei 11 anos e meio em Portugal Eu fiquei 4 anos e meio no Peru Eu fiquei 7 anos O último trabalho meu foram 2 anos no Atlético Paranaense Sim, lá sim Nessa função que eu estou a exercer, é que não Porque aquilo, antes de aceitar, eu converso com os dirigentes Eu falo assim, vocês me conhecem, eu sou assim, eu sou um cara com perfil baixo Mas na hora que tenho que dar minha opinião, eu vou dar minha opinião sobre tudo Você está me entendendo? E vou tomar decisões, eu trabalho para isso, para tomar decisões Então, o que acontece nesse momento, nessa função? Primeiro que eu não sou um diretor executivo Ou seja, de ir para um clube para fazer contratações Como treinador, eu sempre procurei desenvolver os jogadores Sempre, todos os clubes que eu passei, algum jogador da formação, eu coloquei todos Todos os clubes, aqui e fora do Brasil Porque eu acredito nisso, como treinador eu gosto disso, do desenvolvimento dos jogadores Eu não passei em nenhum clube desafio isso, onde eu fui exigir contratações para poder ganhar O que eu gosto, aquilo que eu falei, todo mundo quer ganhar, é importante Agora, acho que ganhar tem que ser de uma maneira natural Para ser sólido e, portanto, consistente Ou seja, que você possa continuar a ganhar Porque o futebol te permite ganhar uma vez e desaparecer Muito, no Brasil, então, putz A música você também vê, muitos compositores aí que gravaram uma música, estouraram E aí você vai procurar, e aí a diferença entre sucesso e prestígio O sucesso é uma coisa efêmera, é fogo de artifício, brilha e desaparece O prestígio não, o prestígio você vai sempre ser procurado Mas o prestígio é o somatório de vários sucessos que você tem Entendeu? Então, dentro dessa ideia, eu, nessa função Eu realmente não vou contar a história para o jogador que não tem dinheiro para pagar Como treinador eu não posso aceitar isso, por que eu vou mudar de função e vou aceitar? Ela só tem uma nova função pior para você, né? Depois, você, eu estou acostumado a tomar decisões e pagar o preço pelas besteiras que eu faço Eu não, todos os treinadores Nessa função, cara, dirigentes fazem coisas que não deveriam fazer E quem paga o preço é você E outra coisa, você tem que estar, ok, à mercê de tomar as decisões de dirigentes Que muitas vezes não tem preocupação com a necessidade E sim com vontade pessoal Então, quando você assume um clube, aquele grupo Eu vou ilustrar isso que eu vou falar aqui Entre necessidades e vontades pessoais, a prioridade são as necessidades Depois, se você puder agregar alguma coisa que você goste Eu acho que eu estou à vontade, ótimo Então, quando eu cheguei no São Paulo O São Paulo estava jogando com três zagueiros E eu não gosto Aí é o meu gosto Não era necessidade A equipe estava bem Por que eu ia mudar aquilo só por vontade? Porque eu gosto? Não, mantive os três zagueiros Fiz uma pequena adaptação ali Que pouca gente viu Na altura, por exemplo, naquele momento eu não vi ninguém Nenhum comentarista falar isso aí Então, se você procurar o Cicinho e o Júnior Você vai saber qual era a ideia A ideia é, na hora de defender, nós vamos ter sempre uma linha de quatro Porque eu vou somar o lateral oposto a isso Então, se a bola estava do lado esquerdo e o Júnior saia para pressionar Ele seria um ponta Você está entendendo? E o Cicinho, ao invés de voltar como volante, ele voltava como zagueiro Então, nós ficávamos com uma linha de quatro Que, por exemplo, podia ir o Ed Carlos Vinha, Lugano, Fabão e o Cicinho entrava aqui E do lado contrário, a mesma coisa o Júnior fazia isso Então, quando o cara venha pelo aqui, o teu lateral que em tese com bateria estava lá na frente? Então, a bola por ali, esse lateral era um ponta mesmo Mas, normalmente, aqui no Brasil, quem joga com três, eles fazem o lateral Ou ala, como queiram chamar Eu não gosto de chamar ala, porque ala para mim era em salão No meu tempo, né? Sempre traz ele por dentro como volante Eu não, fazia vigo para quatro porque eu gosto de defender com quatro Por um simples fato Você tem os dois corredores laterais fechados E tem o corredor central também fechado com dois homens ali Então, você tem muito mais garantia De ocupar todos os espaços que o adversário pode explorar Com uma linha de quatro a defender Então, foi uma adaptação que a gente fez e pouca gente se deu conta Eu nunca tinha percebido O grupo se tocou, o grupo soube disso e interpretou isso muito bem É muito bom trabalhar com jogador inteligente, né? É fundamental para ser campeão É, falamos disso, porque ele era um grupo vitorioso É, entende? Porque passou com o Leão, ganhou o Paulista Depois eu cheguei, Libertadores e Mundial Murici depois, três anos seguidos O grupo, o grosso do grupo, praticamente transitou entre esse período aí Então, ou seja, é um grupo que se adaptou a três profissionais completamente diferentes Não tinha aquela frescura de, não gosta desse treinador Não, ele entendia as ideias e praticava as ideias e ganhava Então, um grupo vitorioso é assim É, meu time gostava de ganhar mesmo Professor, o que é o tal futebol moderno que não é praticado pelos treinadores brasileiros? Como dizem, né? Você concorda com isso? A gente não usa? O que é esse futebol moderno? Não, o que existia, o que existe foi o seguinte Em função do próprio calendário brasileiro Aquilo que nós tínhamos anteriormente, que era no meio do ano Pelo menos os principais clubes podiam ir disputar os torneios de verão da Europa Ali, de maneira natural, havia um intercâmbio Você viu o que estava acontecendo de fora Em função de ter um calendário hoje que não permite isso Os treinadores brasileiros ficaram completamente focados aqui E mudanças estavam acontecendo no mundo Eu me lembro que em 2003 eu dei uma declaração em função disso Que nós, a minha classe, na qual eu estou incluído Estava ficando defasada em relação ao que estava se passando Diferentemente dos nossos profissionais da preparação física, da fisiologia, da fisioterapia, medicina Que são referência mundial E atenção nisso, treinadores de goleiro É, é Quando que nós pensávamos ter os melhores goleiros do mundo? É verdade E hoje nós temos Nós trazemos os argentinos, os uruguaios, o paraguaio para serem goleiros nossos Aqui vários clubes fizeram isso Então a partir do momento em que houve uma preocupação em treinar o goleiro de maneira específica Isso cresceu muito Isso se deve aos treinadores de goleiros do futebol brasileiro Que, a partir de agora, todo o excelente trabalho que fizeram Vão ter que somar alguma coisa a mais Que é a necessidade de hoje os goleiros utilizarem mais os pés Que o jogo, nos dias de hoje, exige Exige, né O treinador brasileiro é defasado? Não, nós ficamos Eu acho o seguinte, aquilo que eu falei Esse desafio que foi com a vinda de profissionais de fora Que estão a ter sucesso aí, é bom para chacoalhar Nós sempre tivemos jogos com treinadores de muito bom nível Mas que tivemos um problema sério em função do calendário Porque é o seguinte, o calendário brasileiro Diferentemente do que o próprio Jesus quando chegou falou Ele não falou mais para ser agradável A Europa também se joga tanto, não é verdade Isso aí eu te digo o seguinte, 2017 final da Champions League Juventus e Real Madrid O Real Madrid, que chegou em todas as finais Só não chegou na Copa do Rei naquela altura Fez 62 jogos São Paulo chegou, o Rogério Senna tinha 82 jogos É, não, é de fachado É completamente diferente Outra coisa, lá você sabe quando vai congestionar os jogos É um momento do calendário Aqui no Brasil é o ano todo E vários anos seguidos Nós estamos gravando isso, hoje é dia 31 É isso, 31 de janeiro Em algumas semanas Pouquíssimas semanas Em menos de um mês de treino e tal O Corinthians, por exemplo, e o Inter vão jogar Além do estadual Decisão de Libertadores Porque é um jogo já de eliminatório Como o São Paulo ano passado perdeu para o Talheres Em seguida vem a Libertadores A Copa do Brasil E já embolado Para que o final da Copa do Brasil aconteça antes Para não chegar no final do ano Você vai embolar mais rápido, vai embolar mais no meio Então, enquanto a seleção brasileira Vai estar se preparando para a Copa América Perdendo jogador, etc, etc Jogando eliminatório e tal Nós vamos estar apertando a Copa do Brasil Às quartas-feiras e o Campeonato Brasileiro começando Para poder dar tempo de no final do ano Ou seja, você prejudica o seu próprio produto O produto se torna ruim Você começa a usar reserva Fica ruim Desvaloriza a própria competição Os estaduais estão claros Claro O que você tem que estar atento Nessa situação é Enquanto não haver um estudo muito claro Dos vários intervenientes do futebol brasileiro Sobre o calendário Entendeu? Vai ficar difícil E aí são todos os intervenientes Quando eu falo treinadores E comissão técnica Jogadores, árbitros, dirigentes Ok? E imprensa Para quê? Para que o produto seja Agora Ninguém pensa no produto Cada um pensa no seu Então veja bem Se nós pararmos Fecharmos os olhos E fizermos exercícios de memória Rapidamente vamos atrás E vamos nos lembrar Que se falava Pô, mas o futebol brasileiro É só bola parada agora É só bola parada, bola parada O calendário exige o seguinte Joga domingo Segunda faz uma recuperação Aqueles que não jogaram treino Terça-feira é véspera de jogo Você joga quarta E você vai treinar o quê? Bola parada Não pode desgastar muito o jogador E vai e joga na quarta Então é lindo falar O Jesus veio e mudou isso Os treinadores estrangeiros vieram E mudaram isso Eu vou fazer uma pergunta Que eu não vi nenhum analista ainda fazer Eu quero perguntar A esses profissionais que vêm de fora Se eles disputaram alguma vez Um campeonato estadual Com 18 dias Ou seja, uma competição Com 18 dias de treino Ou menos Menos Entende? Eu quero perguntar a eles Se eles já começaram uma época Com uma equipe alternativa Ou reserva Como que eles chegavam Nunca A resposta vai ser jamais Então não venham com esse papo De que porra Nada disso Fala o que você falou Dos quatro jogadores do Flamengo Que é uma observação Que ninguém teve Pois é E a outra coisa é a seguinte Vem jogadores de fora agora Que vem Respeitando o calendário Europeu Onde passaram muito tempo O exemplo do Flamengo é esse O Rafinha O Pablo Mari O Felipe Luiz E o Gerson Eles chegaram em metade da temporada Para eles Eles vieram de férias Tranquilo Eles vieram zeradas Zeradas Depois com conceitos europeus Da maneira como Jesus gosta de jogar Isso facilitou um bocado Então o que eu quero colocar É exatamente Por que não se faz essa questão? Então Ou seja No final do campeonato No final do mundial Quem que saiu? Por cansaço? A Rasgaeta e o Everton Por que? Qual foi o motivo Para a saída dele? Cansaço Cansaço Você está me entendendo? Isso dito pelo próprio Jesus É porque se não fosse isso Ele não tiraria Então Veja bem As coisas tem que ser colocadas Não é apenas Nós temos que aprofundar Mais essa discussão Então quando eu estava falando ali Nesses calendários brasileiros Que não é um ano São dois Quem está aqui há algum tempo Seja jogador ou treinador Já vem com as postas Há anos e anos Entende? O que é diferente Tem um lasto Tem um lasto Tem um lasto pesado É uma coisa que a gente não fala Mas você tem razão Tem um lasto pesado O cara não é um ano Que o cara está se matando O cara está se matando assim Esses jogadores que vêm da Europa Ao estarem aqui vários anos Vão se ressentir disso Entendeu? Então o que aconteceu com isso? Como não se tem tempo Para treinar Atrofiou o repertório De treinamento Do treinador brasileiro Não é por culpa deles Porque o cara Tem que estar focado ali Então ficou mais o que? No papo Aí entra O clube de futebol Eu preciso de um treinador De diálogo Eu preciso de um treinador Linha dura Eu preciso de um treinador Assim Rótulos O treinador tem que ter qualidade Tem que ter conhecimento Tem que ter boa gestão de grupo Porque às vezes você pode ter muito conhecimento Mas se você não gere bem o grupo Você não vai poder aplicar esse conhecimento Você tem que ser muito psicólogo Entende? Então É uma série de coisas Que a gente tem que pensar E aprofundar E ter argumentos Para dizer O porquê E não apenas Falar as coisas Porque nesse momento Há um contexto favorável E as pessoas querem escutar aquilo Não Nós temos que debater Eu acho que falta Futebol brasileiro É esse debate mais profundo Isso na minha ótica Tem que ser fomentado Pela instituição máxima Do futebol brasileiro Ou seja CBF Ou seja Ao longo de Vamos criar um plano aí De 5, 10 anos Ao longo de cada ano Induzir os segmentos A fazerem os simpósios da classe E a classe tem que determinar alguns rumos Por exemplo Se todo mundo Se o torcedor não quer mais 4 meses estadual A TV não quer O técnico não quer O time não quer O clube não quer Meu Deus do céu Vamos fazer alguma coisa? Não, ninguém faz nada Na verdade nós estamos vulgarizando o jogo E aí o produto vai Como você falou Exatamente Nós vamos terminar Nós vamos chegar em março Com 3 Fla-Flu 4 Grenal Não tem porquê Esse jogo tem que ser raro Tem que ser incrível Entendeu? Mas aí é uma coisa que eu entro Quer dizer E a minha grande preocupação É a mídia não enfoca Isso fala rapidamente Não dá audiência Entende? Mas fala muito A discussão inteligente não dá audiência Sobre o treinador Entende? Primeiro Se alguns reclamam O protagonismo do treinador Não são eles que criaram o protagonismo Foi a própria Tudo se dá nas costas do treinador Perdeu o técnico Ganhou o técnico Eu costumo dizer que a impressão que eu tenho É que treinador de futebol no Brasil As pessoas Hoje elas acham que ele está jogando FIFA Ele joga videogame Ah, o cara errou o passe técnico Às vezes você pega um time de futebol Você vê por exemplo Vou dar um exemplo do meu time Você pega ali o Daniel Alves com o Patos Os caras ganham 2 milhões de reais por mês Um passe de 2 metros Ah, mas o técnico Pô, mas pera aí Aí não é o técnico Copa criada Trinta e poucos anos Aí calma lá Entendeu? Mas isso, Rico Fica Fica O assunto A discussão é muito rasa É, exatamente Entende o que eu quero dizer? Mas é que a profundidade exclui pessoas, professor Isso é uma coisa que eu aprendi Sabe que eu aprendi isso na minha vida profissional Por lidar com o público Eu aprendi isso Quando você Olha que bizarro isso Comecei a minha carreira escrevendo sobre tática Querendo entender tática Fiz curso de técnico da Federação Paulista Eu queria ir nesse nível E aí eu comecei a perceber Que quanto mais profundo você mergulha num assunto Menos você atinge as pessoas Porque ali embaixo tem muito pouco E onde tem pouca gente Tem pouco retorno Então eu falo assim Pera aí Então Eu O Neto, por exemplo O Neto é extremamente popular O Neto fala o que o povão no bar fala O Neto vai atingir um milhão de pessoas E proporcionalmente vai ter de volta isso Porque ele é esse cara O Neto não tá fazendo um tipo Ele é esse cara Você se tem Vamos botar o alto ore Pra ser comentarista de futebol Você vai num nível Que não é todo mundo que vai te acompanhar Porque o teu nível é outro Quando eu tô conversando de futebol Com o Pedrinho Com o Grafite É um patamar que eu mesmo Fico olhando e falo Caraca, eu não acompanho Mas o que eu quero dizer Você tem que ter um fórum Pra esse tipo de debate Exatamente Esse tipo de gente tem que estar junto Esse tipo de debate Ele tem que ser fomentado Pela instituição máxima do Brasil Sem dúvida Você não vai querer fazer esse tipo de coisa aqui Porque não será popular Porque não será popular E não vai dar o retorno necessário A CBF fez outro dia Isso tudo a gente entende Você se lembra dois anos atrás Que a CBF trouxe o senhor do Barcelona Trouxe o técnico da Itália Mais alguns quatro, cinco técnicos E colocou o pessoal pra debater etc Isso foi debatido Cara, foi muito legal Foi transmitido ao vivo na internet Tem até hoje os vídeos na internet Para as pessoas acessarem Você acha que alguém assistiu? Ninguém quer discutir o que interessa O brasileiro é preguiçoso É verdade Não, essa é uma realidade Que transcende ao futebol Transcende ao futebol O brasileiro é preguiçoso de modo geral Não tem a ver com o futebol A gente quer gritar uma tese Foda-se Sim, cara Mas aí as pessoas Elas são livres E vamos aqui de novo falar Em liberdade Em diversidade Para escolher aquilo que querem Agora, o que não pode É quem escolhe um caminho Ser criticado Por um extremo ou por outro O que nós precisamos É de um equilíbrio Está difícil Para que as coisas Possam crescer De uma maneira geral Para todos Professor O que é a tal Preleção do Alto Olho de 2005? Você sabe que isso é uma lenda Dentro do São Paulo A maior preeleção da história do clube O que você fez Nessa preeleção do Mundial até? Eu me lembro Não é possível O Rogério fala isso O que eu me lembro bem Desse período Talvez tenha a ver com a idade Mas eu também quero que junto disso Você conte a história da sua demissão Que o time segurou Aí Porque o Rogério me contou Essa história já Muito tempo atrás Aí Então Mas eu quero dizer o seguinte Da preeleção O que eu me lembro bem Foi Nós enfrentamos um Tigre Tigre Do México Na fase Na Libertadores Mata-mata Nas quartas O Rogério Fez dois e perdeu um pênalti Perdeu um pênalti É fazer um hat-trick Foi fazer três Dois de falta Eu me lembro No segundo gol de falta O Bandeira Que era um argentino Eu estava perto na linha Estava em pé ali Ele falou É incrível Ele foi de longe o segundo gol O cara acertar dois Goleiro dois Foi surreal Foi espetacular Então Por exemplo Eu passei muito tempo no Peru Quatro anos e meio E tal Então eu via muito futebol mexicano E aqui Porque os mexicanos Participavam eventualmente Convidados Não se tinha um conhecimento Do futebol mexicano E eu senti por parte do grupo Uma preocupação de não conhecer Eu conhecia bem Então junto com Naquela altura O analista Era o Cláudio Grelo Que fez um trabalho excelente Nós Fizemos um trabalho Que levou Demandou bastante tempo De pegar Jogador por jogador Colocar a característica dele Não apenas Em termos teóricos Mas com imagens Mostrando E a careta Lá da figura Para que o jogador Se identificasse Um pouco mais Isso aí eu me lembro Que eu fiz bem E pude contribuir Bastante com o grupo Para entender E fazer aquilo Afinal Eu só me lembro De uma coisa Que eu sinceramente Eu dei muita sorte De ler na Folha De São Paulo Eu acho Algo sobre Drummond de Andrade Em uma crônica Ele falava Ser campeão 24 horas ao dia Que a essência Era essa Ou seja Ele dizia Você não tem necessidade De obrigação De ser campeão 24 horas ao dia Nós somos humanos E aquilo Quando eu li aquilo Pum Guardei Falei Porra Isso aí está um mote Daquilo que tem que ser E falei para ele Se eu lembro bem Falei o seguinte Nós vamos disputar isso Vamos fazer o nosso jogo Dentro do possível Você está entendendo? Por lutar Da maneira que a gente sabe E pode fazer Para ganhar esse título Mas vocês Não vão ser Deixar de ser vitoriosos Se não atingirem esse objetivo Claro Porque vocês não precisam ser Campeões 24 horas ao dia Isso eu me lembro bem Tirar o peso né? E a outra coisa Que também está muito clara para mim E aí que eu acho que pode ter havido isso Havia uma preocupação muito grande O Liverpool não tomava gol a 11 jogos É E jogava com uma linha As linhas muito próximas Era o Rafa Benítez o treinador E... Pô, como é que nós vamos desfazer essas linhas? E aí eu me lembro perfeitamente O que eu coloquei foi o seguinte Tem dois jogadores chaves para isso Que é para quebrar Desorganizar a linha de meio campo deles E isso gerar Que a linha defensiva de quatro também Se deixe de estar formada Que era Aproveitando a característica de dois jogadores Júnior pela esquerda e o Cicinho pela direita Era de que forçar Na altura os caras que jogavam por fora Os pontos Eles vinham buscar, pressionar Era forçar eles a ficarem batidos De que maneira? Aquela lambida para dentro e carregada E o Cicinho Júnior era um mestre em fazer isso É Quando eles faziam isso Eles tinham duas situações Ou o volante sair e abrir o meio Você está me entendendo? E aí era a ideia de utilizar o Aloysio como pivô E fazer a entrada detrás de homens Com o Mineiro O próprio Josué Ou seja o gol do título Sim Mas isso aqui eu não consigo Você está contando o gol Não, não foi Mas foi isso mesmo Agora como diz o nosso chulapa Eu não acreditava que ele fosse o homem que fosse fazer o gol Ele tinha que fazer o pivô Mas O passe de três dedos que ele fala Que até hoje ele não sabe como é que ele tem Mas a ideia era isso Então quando o Cicinho comia para dentro Ou o Júnior para dentro Ficavam batidos esses homens Tinha que sair o volante e abrir o meio E botava na dúvida o lateral Que tinha que estar preocupado Você confundia a defesa dele Então cara Aquilo ali Para nós foi importante Isso eu me lembro bem Agora outros detalhes Sinceramente Não é só daquele tempo De outros também Eu não me... Eu vou perguntar para o jogador Eu vou entrevistar outro pessoal de 2005 Ver se o pessoal lembra Porque é uma lenda essa prevenção dele dentro da sua copa De repente até eu vou saber também Mas me conta essa história que o Rogério Senna me contou Que você teve problemas pessoais E durante um ano Num jogo contra Juventude Você chegou para o grupo e falou Olha eu preciso resolver minha vida lá fora Pessoal Eu vou embora E os caras foram no teu quarto Não deixaram você sair Aquilo não foi lance pessoal Foi um... Algumas desavenças que eu tinha Alguns embates com o doutor Juvenal Ah foi com o presidente De ideias que... Que ele tinha e que eu não... Não concordava E assim... Essa é a minha situação Eu fui criado de uma maneira que os incomodados é que se movem Entendeu? Então... Então... Algumas situações ali que ocorriam que eu não admito né Por exemplo? As situações que tinham a ver com dentro do clube De gestão de grupo Isso aí eu não abro mão cara Não tem como Não tem como A situação do Cueva De não permanecer Que o São Paulo não queria que o Cueva permanecesse no grupo Porque achava que não era legal pro grupo ali o dia a dia E comentamos isso com o conselho gestor e com o presidente E... Pronto definimos isso Era um assunto morto já Tava morto cara E depois em um domingo Nós jogamos um sábado Ganhamos E num domingo o presidente foi a um programa em São Paulo E foi colocar de que... É... O... O... O Cueva... O treinador tem que botar o Cueva pra jogar Porque a gente precisa negociar o Cueva Quando eu soube disso No mesmo domingo eu liguei pra ele e falei Ó... Você falou isso na imprensa Amanhã eu vou convocar uma... Uma conferência de imprensa E nós vamos ter problema Em que eu vou falar coisas que estavam definidas E eu não aceito que... Pô... Ninguém O único... O único que tem direito a... Botar ou tirar um jogador do grupo E dizer que é o treinador Em termos técnico e tático eu quero dizer Entendeu? Que era o caso Que era o caso Ele não queria o jogador Não ia jogar E já tava definido isso Como presidente Com o conselho de gestor Esse foi o... Foi o motivo pelo qual eu disse que não permaneceria... É... No Santos Eu sou assim E no São Paulo era parecido com o Juventus Entendeu? Eu não sou assim Isso aconteceu... Em várias... Em várias... Em várias situações aí Em vários lugares distintos Você tá entendendo? Porra... Eu... Eu tenho meu território Eu não invado a área de ninguém Sou um homem de equipe Trabalho... Né... As decisões pra mim tem que ser tomadas em conjunto Né... Ou seja... A minha visão é completamente sistêmica É o todo Né... Então... Pô... São ideias boas que se perdem Porque não tem como frutificar em solo e ferro Então a ideia de você ter uma visão do todo É justamente essa Criar solo e ferro Para que as tuas ideias possam... Ok... Ir adiante Que não sejam circunstanciais, efêmeras Ou tenham prazo de validade Então dentro disso Cara... Eu sempre tive uma postura muito... Não preciso gritar Não preciso bater na mesa A decisão é essa Ok... A minha é essa E acabou Agora... Respeitando três coisas que pra mim são fundamentais Quem... Quando... E onde... Ou seja... Que local nós estamos... Que momento estamos... E se as pessoas são as pessoas certas Pra você ter debates e tomar decisões E aí você pediu demissão de São Paulo Você comunicou ao grupo que você não ia ficar Não... Eu comuniquei ao grupo que eu daquela maneira não poderia... Porque eu não abro mão de determinadas situações Entram coisas pra mim, princípios e valores morais Que não tem negócio Mas não tem... Né... Outras coisas sim... São negociáveis... Vamos sentar, vamos conversar... Mas quando vai ferir... Porque... É... Entendi... Você tem que estar... Ele não vai contar o que o Juvenal fez pra ele ficar... Você tem que estar... Ele não vai contar o que o Juvenal fez pra ele ficar... Você tem que estar... Pelo que o Rogério me contou... Os jogadores se reuniram e falaram... O Alto Ori tá saindo... Aí os jogadores se reuniram... Foram até o professor e falaram... Sem você nós não vamos ganhar o Mundial... Você vai ficar... Não quero saber o que que vem de cima... O que que não vem... Nós vamos segurar a bronca aqui... Você não vai sair... Não é isso? É isso ocorreu... Rogério... Amoroso... Lugano... Os líderes, né? Os líderes, né? É... Eles souberam realmente que... Porque... Houve um problema... E... Soberam e foram lá falar isso aí... E a mídia não soube, né? Porque na época o São Paulo era blindado... Aí você tocou num ponto... Na época o São Paulo era... Um ponto chave... É? Que é exatamente isso aqui... Você tem locais, momentos e pessoas certas pra tomar as decisões... Você não precisa colocar as coisas... O que eu acho que hoje tá acontecendo... O que tá acontecendo é o seguinte... Você precisa dizer o que que vai acontecer... Quando as coisas não acontecem... É a mesma coisa... Vamos multar o jogador... Quantas vezes eu já vi a direção multar o jogador... E no fundo não rolar nada... Foi só pra imprensa... Você tá me entendendo? Pra dizer e pra dar uma... Uma satisfação aí... Isso, entende? Então... São situações que eu particularmente não posso concordar... O que que você viu de tão diferente no São Paulo de 2005 pra 2013? É muito diferente? Ah... Eu quando cheguei em 2013... O Rogério falou pra mim assim... Quando eu cheguei em 2013... Eu só sabia que era o São Paulo... Que eu estava em... Na Barra Funda... Porque era o mesmo local... Mas o clube... O clube tava bem diferente... O Rogério me falou isso aí... Você vai ver um clube que não é aquele que nós... Mas por que? Na política? No bastidor? No detalhe? Não sei... São Paulo sempre foi referência muito clara em tudo... E mérito de todos que comandavam com uma figura pra mim espetacular... O doutor Marcelo Portugal... O melhor presidente que nós tivemos... Esse tem que tirar o chapéu... Grande sujeito... Pra sempre... E que mantinha um nível altíssimo... Um equilíbrio nas decisões... Entende? E criou-se com um grupo de profissionais de alto nível ali... Não tô falando... O tempo que eu tava lá... Eu tava o Leão... Eu tava o Murici... Mas aquela base de apoio ali... Era de muitos profissionais de alta qualidade... Né? E eu acho que... Aí começa a entrar uma situação de vaidade... Em que... Se quer ser maior do que a instituição... Entendeu? É... Virou uma certa arrogância... E... Já fizemos... Já chegamos ao Panamai... Nada mais... Deixou-se de debater... De continuar... Ok? Agregando coisas positivas... Não quero mais melhorar... Enquanto isso... Os outros... Foram... Ok? Na referência daquilo que o São Paulo fazia... Foram crescendo... E... Infelizmente... Isso aconteceu... Isso aqui eu acho que você vai pipocar... De tudo que você viveu... De tudo... Ficou um time especial no seu coração... Aquele que se você parar hoje... E for pra tua casa... Aquele que você vai ligar a televisão e falar... Esse é o time que eu torço... Que eu torço... Ou é o teu time de infância até hoje... Por eu ter passado... Não... Ou pode ser o seu time de infância até hoje... Não... É o seguinte... É óbvio que você tinha um time de infância... Não... Vasco... Óbvio que sim... Eu já falei... Sim... Claro... Ninguém trabalha com futebol... Você ter tido um time... Não existe... É... É... O que passa é que... Existem momentos... Por exemplo... Botafogo... Duas pessoas ali... Primeiro o Antônio Rodrigues... Foi o cara que apostou em mim... O Montenegro... Porque aceitou... Era impensável você trazer um treinador... Como me trouxeram... É... 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 Conhecido em nada... Fiz a minha carreira toda... Fora daqui... Entende... Foi com o Antônio Rodrigues... Que era português... Ia sempre para Portugal... Eu tinha ideia... O Gotardo na altura também... Que tinha trabalhado comigo no Marítimo... E que puta time você tem... Você montou lá... Era uma equipe bem trabalhada... É que eu digo... Na hora que nós nos reunimos assim... Com o Gotardo... O Gonçalves... Com as pessoas... O Wagner... O Leandro... O Jami... O Wilson Goiano... Com quem eu tive... Não via muito tempo... Era uma equipe que jogava um futebol... Que hoje... Poderia estar... Jogando... Disputando... Eu acho que hoje... Beto... Sérgio Manuel... Túlio e Donizete... Disputariam o título... Pois é... Mas nós também... Como eu falei do São Paulo dos dois... Nós tínhamos ali uma situação... Que ninguém viu... E ninguém comentou... Que era o Jami e o Leandro... Entende... Também tinha uma mágica... Pô... A mágica que é... Que nos dias de hoje... Se fala de tirar a bola da zona de pressão... Você está com a bola de um lado... O adversário congestiona ali... Para pressionar... Você tem que usar o lado contrário... Onde você está com o tráfego livre... Para jogar vertical... E nós já fazíamos isso com o Leandro... Da esquerda para a direita... Virando o Wilson Goiano... E o Jami... Da direita para a esquerda... Virando o André Silva... Cansamos de fazer isso... Para conversar com esses jogadores... Dessa altura... Eles vão lembrar bem disso aí... Isso para nós foi um ponto... Ninguém se tocou... Nem comentarista... Nem os adversários... Porque a preocupação era assim... Dona Isé Túlio... Que estava fazendo gol toda manhã... Mas acho que o comentarista... E aí me coloco no meio... A gente nunca vai notar esses detalhes... Não... É muito profundo... É muito de vocês isso... Por isso que eu falo... Que a gente... Quando a gente comenta futebol... A gente tem até a página 2... Da página 2 para frente... Chega uma hora... Que a gente não pode comentar futebol... Porque a facilidade... Com que vocês olham para um lance... E falam... Mas ele está virado para cá... Mas ele dominou com a bola... Ele tinha... É uma coisa que a gente vai levar... Uma hora... Reparando... Vocês percebem... Em um segundo... Você tem que tentar... Você... Por exemplo... Eu participei... Um tempo que eu tive na Europa... Fiquei 11 anos e meio em Portugal... E eu tinha uma cláusula no meu contrato... Que toda vez que parava o campeonato... Para as seleções... Eu podia me deslocar... Então eu fui a vários países... Fui a Alemanha... Fui a Espanha... Fui a França... Tchecoslováquia... Você está me lembrando? É... Para ver... Não só a metodologia de treino... Mas a parte administrativa também... Tentar entender aquilo... Então eu sempre pude fazer... Essa situação... E muitos... Eventos... Simpósios e tudo... Eu cansava de ver jornalistas... Participando de coisas que eram para treinadores... Você falou aí que fez um curso... Fiz dois de treinador... Hoje eu sinto uma preocupação em fazer alguma coisa a mais... Também nesse sentido... Entendeu? É... O que eu acho é o seguinte... E pô... Eu falo isso com muita tranquilidade... O que eu falei... Os intervenientes no futebol... E o papel que a imprensa tem... O que a mídia em geral tem... É importantíssimo... É o elo, né? É importantíssimo... É importantíssimo... Para estar num nível tão raso... É... Por isso que tem que ser envolvida num debate... Agora envolvida... Em um debate... Fomentado pela instituição... Sim... Sim... Máxima do futebol brasileiro... Entendeu? Ou seja... Aqui vai continuar fazendo... Porque a gente sabe que tem que ter rating... Audiência... Tem que vender... Isso é natural... Todos nós temos que saber... Sentar numa mesa talvez sem microfones ligados... E por horas... Alguém da televisão... Alguém do jornal... Alguém do treinador... Ou da base... Vem cá... Vamos chegar não... Porque tá difícil... O futebol é um fenômeno sócio-econômico... Hoje, claro... E que se você não entender que esses segmentos são fundamentais... Que você tem que levar eles... Para o nível mais acima... E aprofundar mais... No lugar certo... No momento certo... Com as pessoas certas... Os debates... Isso não é nada difícil de fazer... É só questão de boa vontade... E de articulação... Então se você se aposentasse hoje... Você continuava Vasco? Não... Por exemplo... Eu tava falando do Botafogo... Então abriu as portas... Depois você passa... Em São Paulo e Cruzeiro... São Paulo... Mas aí... Eu... Pra mim... Os melhores trabalhos que eu fiz... Necessariamente... Necessariamente não... Não terminaram em... Em título... Quais são os seus melhores trabalhos? Bom... O Internacional... Na seleção peruana... Seleção peruana... No Flamengo em 97... É mesmo? No Flamengo em 97... Eu saí do Cruzeiro... Por um problema... Também com o Moraes... Falecido... Um mês antes... Eu sabia... E falhei... Quando nós classificamos... O problema foi a contratação dos caras? Não... Não... Foi antes... Não... Foi bem antes... O problema é que eu não falava com o diretor de futebol... Que na altura era o falecido Moraes... E um mês antes... O presidente... Garandane Perrella... Tinha conhecimento disso... E você acha que o Cruzeiro errou em contratar aqueles caras com o Mundial? Eu não faria... Que o grupo venha ali... E até porque foram jogadores que comigo... Trabalhei com o Flamengo Gonçalves... Donizete... A questão não é essa... A questão é você ter atenção ao grupo... O Cruzeiro naquele ano foi campeão... Terminou a fase de grupo... Primeiro turno da fase de grupo... Com zero pontos... Você tinha que ganhar o jogo seguinte lá no Olímpico do Grêmio... Que era aquele time máximo que só tinha perdido o Jardel... Aí você ganha... Você sai do zero lá para cima... Você ganha... E aí você vai abrir mão de determinado... O grupo sente isso... Não tem como... Isso é sensibilidade pura... Você trabalha com o ser humano... Não tem a ver só com o futebol... E aí fica... Você atinge situações como essa... A oportunidade que São Paulo me deu... De ganhar uma outra Libertadores... Duas Libertadores... Não é fácil... Eu mesmo sei que não é fácil nisso... O Mundial... Então são clubes que vão... Não é não... Vão estar dentro do meu coração sempre... Hoje você tem vários que ficaram para você... Como os seus clubes... Você só não dirigiu o Palmeiras e o Corinthians... O que eu... São Paulo... O que eu respeito é a identidade dos clubes... Cada um com sua característica... Porque no futebol é o seguinte... Você tem coisas que você vai ouvir... É o ponto comum... Puto... Você vai para um clube... Sai de um clube e entra em outro... E tem coisas que só acontecem aqui... Nesse clube... Eles acham isso... Acontece em torno... No Grêmio... O que acontece... Você fala... Mas os dois estão falando a mesma coisa... É verdade... Isso é muito curioso... Mas no Grêmio também... Mas tem características... Cada um tem as características... No Grêmio também... Em 2009... Por exemplo... Eu pude estar envolvido... Em futebol ali... Inclusive na formação... E trabalhamos bem... Um grupo ali também... Muito forte... O que foi o clube que você se sentiu mais em casa? Embora a visibilidade... É o que te dá... São as conquistas... O que foi o lugar que você se sentiu mais? Você falou... Porra... Isso aqui é a minha cara... Eu vou te dizer o seguinte... Eu acho que uma coisa fundamental... Como profissional... É a adaptabilidade... É a capacidade de se adaptar aos locais... E eu posso falar isso... Em função de ter vivido em... Sete países... Incluído o Brasil... Distinto... E... Portanto... Tive que conviver com culturas... Hábitos... Costumes... Identidade... Indiosicrasia... Completamente distinta... E aí que eu acho... Por que eu optei por isso? Para mim... Como pessoa... Quando eu me aprofundasse em outras culturas... Entendesse mais... Eu ia entender mais a nossa... Eu ia crescer como ser humano... E se eu... Como profissional... Conseguisse... Atingir objetivos nesses lugares... Eu também ia ser um profissional muito mais seguro... Claro... E adaptado... Às realidades... Entende? Eu acho que um treinador é isso... Não pode trabalhar... Vou trabalhar com esse sistema aqui... Quero esse... Aquele... Aquele... Aquele jogador... Por isso que eu gosto de desenvolver o jogador... É porque isso não é fácil também... Se você chegar e quiser que o clube se adapte a você... Você é muito grandão... O treinador está se achando muito... Não, mas existe... E tem pra cacete isso... Existe isso... E a ideia de que você ganha... Você sabe tudo... Ninguém sabe nada... É... Você tem que ter um cuidado enorme... É entre 80 o tempo todo... Enorme nisso... É um cuidado teu... É um exercício diário... De se equilibrar... De ter os pés no chão... De entender... E o futebol te permite isso com uma velocidade muito grande... Aquilo que você falou... Ele te põe daqui... Do zero... Lá em cima... Você está me entendendo... E você está grandão lá... Daqui a pouco ele mete aqui embaixo... 24 horas te arrebenta... Bom... O Filipão, né cara... Os maiores treinadores da história do planeta... Tomou o 7x1... Parece que o mundo acabou... O Filipão não serve para nada... É um absurdo... É... É que no Brasil nós não respeitamos isso... Os ídolos... Você vê que tem vários jogadores nossos aqui... Que jogaram... Tiveram passagens lindas... E por bastante tempo... No futebol europeu... E vão fazer a partida de despedida lá... Com o estádio cheio... Isso dói... Uma meia dúzia de gato pingado... Não... O Raim não teve jogo de despedida no São Paulo... Isso me machuca muito... Que é meu maior ídolo... Como jogador do meu clube e tal... Isso é triste... É... Vou acelerar o finalzinho aqui... Para a gente te liberar... Que você já está me dando muito tempo aqui... Cruzeiro de 2007... Aquele 4x0... Foi sacanagem? Você tem essa impressão? Não... Você acha que realmente aconteceu... O time não te derrubou... Porque como... Eu me lembro que você trouxe uma série de jogadores... E aí teve gente falando que o grupo não aceitou e tal... E aí o Cruzeiro perde daquela maneira... Não... Desculpa aí... Eu não... Eu não levei os jogadores... Você não levou... Não chegaram os reforços naquele Cruzeiro? O único jogador que eu... Pedi para voltar... Eu falei... O Ricardinho... Ali... Engraçado... Eu me lembro... Eu estou equivocado... Eu lembro de uma história que chegaram vários jogadores... E aí... A imprensa falava que os jogadores não tinham gostado... Não... Nada disso... Não foi isso não... Nenhum momento... Nenhum clube eu cheguei e falei... Quero isso... 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 Em 97... Quando nós ganhamos a Libertadores... Outro dia... Eu estava... Até vendo um... Um programa... E... Alguém que falou... Não... Foi até o... O... Samuel Rosa... Dos campos... Em 97... A equipe jogou um futebol meio diferente daquele que... Que o Cruzeiro normalmente jogava... Aí entra a adaptação... É a necessidade que eu falei de São Paulo e nós chegamos... E foi logo depois daquela troca do São Paulo com o Cruzeiro... Não foi? São Paulo deu cinco jogadores para o Cruzeiro... Pegou dois... Foi... E aí você usou esses cinco lá para... Foi... Foi... Tinha indo para a linha... Tinha indo... Gilmar... Livelto... Nós pegamos Belete e Cedinho... Então... Mas eu cheguei... O grupo estava montado... Não levei nenhum... A única coisa que eu pedi foi um jogador para defesa com experiência foi o Gotardo... Foi o único... Não... Estou falando em 2007... Não... Não... Sim... Estou dizendo isso... Em 2007... O que eu falei foi do Ricardinho... Que podia voltar... E não... Eu dei o cinco... Porque quando eu estou num clube... Eu não... Ricardinho não do Cruzeiro... Não... Ricardinho... Que jogava com o Fabinho... Nossa... Muito bom jogador... Uma dinâmica... É um jogador que hoje... Puta... Aquela dinâmica... Ele volta... Se não jogasse no Belém... Se não jogasse hoje com a mídia que tem no Corinthians... Palmeiras... Não... Então... É... Eu quando chego num clube... Eu não... Agora como função de... Quando eu falo com essa... Se contratar jogador... Eu construo dentro de um grupo de pessoas o perfil para o jogador vir... Entende? Então... Eu sempre trabalhei com o grupo... Nenhuma... Você pode fazer um levantamento... Todos os clubes que eu passei... Se chegou o jogador... Porque eu... Não sei por que eu tinha essa impressão... Não... Eu tinha isso na cabeça... Que tinha alguns jogadores que você tinha levado da época do São Paulo... E que aí o jogador... Não... Na cabeça de Minas tinha falado que o Cruzeiro... Tinha ficado conturbado... Porque esses jogadores chegaram no grupo... E aí o Fábio toma aquele gol... Que ficou uma brincadeira em Minas Gerais... Não houve uma sacanagem na tua cabeça? Não... Aconteceu mesmo... O Cruzeiro viveu um dia... Aconteceu... Foi um dia... Nós estávamos com uma equipe... Que... E depois disso... Quando eu saí... Eu falei... Presidente... O Cruzeiro tem que fazer... É... Se puder... No futuro... E... Renovando... Esse grupo de jogadores... Já está no... E foi o que aconteceu... Depois entrou o Dorival... E começou... Começou a ver mudanças... Mas nenhum jogador... Jogadores que foram lá... Foi o Ricardinho que voltou... O Giovanni que tinha voltado... O Renan que tinha voltado... O Renan acho que você levou... Hein? O Renan... O Renan foi o Renan... O Renan foi o Renan... O Renan foi o Renan... O Renan foi... Eu esqueci... É... Eu não me lembro... Depois eu vou até dar uma olhada... Por que eu tenho essa impressão... Por que eu fiquei com essa coisa na cabeça... É... Uma curiosidade minha enorme... Eu adoro o Atlético Nacional da Colônia... Eu não sei... Desde moleque... Eu sempre gostei... Aí depois fiquei sabendo o negócio do Escobar... Do que tinha a ver... Você trabalhou lá... Que é uma coisa muito maneira... Difícil não ter nada de trabalhar lá... É um grande clube... É um grande clube... É um grande clube... É uma torcida absurda... É a maior torcida da Colônia... Tem interferência... Alguma coisa ligada ainda... A tráfico... Você não sentiu nada disso... Não tem nada... Não tem nada... Tem nada disso... Até o povo de Medellín... É um tema que... Não é legal tocar... Eles não gostam... Então... É um clube espetacular... Com uma ótima infraestrutura... É um clube de um dono... O Dom Antônio... Que tem um... É um empreendedor... Hoje... Muito diferente do nosso futebol... O presidente do clube... É... Embaixador da Colônia... Em Inglaterra... Ah é? Vive em Londres... É... Uma pessoa muito boa... Tem um conselho gestor também... Que ajuda... A engenharia... É... É... É um clube... Mas que perdeu... A sua essência... Então... É... Essas coisas que eu sou... Eles foram atrás de mim... Justamente por isso... Ou seja... Tinha que voltar a apostar na base... Que foi o que fez... Fez com que eles chegassem... E ganhassem a Libertadores em 2016... Puta clube revelador... Ganharam a Libertadores... Mudaram completamente... Contrataram jogadores dentro da Colômbia... Gastaram dinheiro que não podiam... Tanto é quando eu cheguei... O clube estava... Ok... Segurando... A ideia era renovar... E eu comecei a fazer... Essa renovação... Colocando três jogadores lá... Bem novos... Inclusive... Muito bem avaliados pela... Torcida e mídia em geral... Mas depois de novo... Começou-se a fugir daquilo que havia sido... Essas coisas que eu não... Eu particularmente não posso aceitar... Você está entendendo? Pô... Essas mudanças bruscas no meio do caminho... Tem gente que aceita... E ótimo... A diversidade está aí... E outras que não... Porque mudam completamente aquilo... Eu quero o propósito... Então eu hoje... Qualquer clube que eu vá... Antes de... Vem para cá... Vamos... Muito tempo... Conversando com o presidente do Santos... E relutante em algumas coisas... Mas sabia exatamente... Falei... Vai acontecer isso... Entendeu? Eu sou um cara do futebol... Então eu... Não vou omitir opiniões... Que eu tenha... Eu vou... Porque eu sou um cara do futebol... Eu tenho... Pô... A liberdade e autoridade... Para falar de coisas do meu mundo... Eu não falo de outro... Você está entendendo? De outro segmento... Falo do meu mundo... Então tem princípios e valores... Que eu não abro mão... E conceitos profissionais... Com os quais... Eu me identifico completamente... Pô... Ok... Ok... Pô... Chega no meio do caminho... Vai fazer justamente o contrário? Sempre... Então... Eu tenho... Eu vou te dizer... No momento que eu tomei essa atitude... Quatro amigos meus... Me ligaram e falaram assim... Nós não podíamos esperar outra coisa de você... Porque o meu compromisso é esse... Comigo e com aqueles que são meus amigos... Que eles saibam que eu vou ser... Independente do local... Das circunstâncias do momento... A mesma pessoa que eu sempre fui... Entendeu? Então eu tenho um compromisso com eles... Eu tenho um compromisso com... Porra... Eu sempre tive como treinador... Uma postura... Aí eu vou para essa função... Vou fazer coisas diferentes... Olha lá... Estava como treinador... Não fazia... Agora está fazendo e tal... Entende? Então eu tenho... Por exemplo... O lance com a CBF... Sempre fui crítico... Não as pessoas... Você está me entendendo? É um método... Em algum momento sim... A pessoa... Mas... Aquilo que... A ideia... Que tem para o futebol brasileiro... Eu acho que a preocupação... Mudando... Está mudando... Muito boas pessoas... Em termos técnicos ali... A própria... A ida do Juninho... Legal... Também gostei... Muito legal... Isso... O presidente Caboclo... Então da mesma maneira... Que eu falo coisas... Eu tenho que reconhecer... Entende? Mas acho que ainda faz... Pensa pouco o futebol brasileiro... Como um todo... É muito refém de política... Muito seleção... Então... Acho que é isso aí... Mas... Tenho que reconhecer... Que começam a haver... Sinais de mudança... Sim... Isso é fato... Então... Isso gera o quê? Uma tendência... A gente tem que trabalhar com tendência... Você vê... O futebol brasileiro ganhou 5 Copas do Mundo... No melhor momento da CBF... Perto desses 5 títulos... O Brasil tomou 7 a 1... Porque a CBF era muito mais corrupta... Quando ganhou 5 títulos do que agora... Torcida mais difícil que você já viu no estádio... Jogar contra ou a favor... Aquela torcida que você falou... Puta... Isso aqui faz diferença... Cara... Eu acho o seguinte... A torcida do... Do Atlético Mineiro... Pesada... Mas apoia muito a equipe... Pesada... Passou um grande tempo sem ganhar nada... Mesmo assim... Apoiava... Apoiava... Olha que curioso... Eu pergunto isso aqui para algumas pessoas do futebol... Seja jogador ou técnico... O Atlético Mineiro é o clube mais citado... Você acredita? É... Até agora é o clube mais citado... Porque as pessoas podem não ter noção... Por estar lá fora... Não ganhou tantos últimos anos... Não foi protagonista durante muitos anos... Mas é muito forte... Eu fui ver um jogo de Libertadores dele no Mineiro... É muito forte... Qual a Alivia para terminar? O melhor filme que você já viu na vida? Gritos e Sussurros... Gritos ou Sussurros... Gritos e Sussurros... É muito antigo... Bergman... Eu vou assistir isso aí... Eu não sou expert nisso não... Não... Mas todo mundo gosta de filme... Sim... Eu digo assim... Em termos de fotografia... Eu achei uma fotografia... Eu vi esse filme há muitos e muitos anos... Eu assisti... Nunca vi... Qual é o seu favorito? Pode ser Brasil... Mundo... Enfim... Pô... Aí... Aí... É amplo... É difícil... Eu gosto muito de Robert De Niro... Quem não gosta... Você vai muito no cinema? Eu gosto muito do cinema... Qual foi o último filme que você foi ver no cinema? Você lembra? O último filme? Foi com meus netos... Ih... Rapaz de criança... Neto Vale Tudo... Neto Vale Tudo... Neto Vale Tudo... Neto Vale Tudo... Fui ver o Coringa? Fui ver o Coringa... Bom demais, né? Muito bom... Porque é o seguinte... É... Ele mostra a parte humana do personagem... Entendeu? Eu achei genial... A personagem é do mal... Mas é a parte humana... É uma história que já existe... Tem que criar um começo... Caraca... É muito difícil... Foi a mesma situação de uma série... Chamada... É... O Patrão Del Mal... De Pablo Escobar... Eu adoro aquela porra... Não é o Narcos... Eu sei... É a versão colombiana... 70 episódios... É... Mas ele te dá um olhar humano para o cara... Entendeu? E aliás... Até falando de cinema... Recomendo porque a versão... O Narcos é a versão norte-americana... Do Pablo Escobar... A versão do Patrão Del Mal... Não só é a versão colombiana... São os olhos colombianos... Com as matérias da televisão da época... Exatamente... Eles intercalam... Então você está assistindo... Eles colocam... Caraca... O cara derrubou mesmo o avião... O cara trabalha muito... Puta que pariu... O cara é o Escobar... Impressionante... Impressionante... Se você pudesse apagar um jogo da história do futebol... Você apagaria o 7x1 ou o 3x2 de 82? 7x1... Túlio ou Luizão? Os dois... Os dois... Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos... São Paulo ou Jogos Jesus? Diferente também... Diferente... Esse eu posso falar bem... Porque convivi com os dois... São estilos e personalidades... Em alguns momentos... O tipo de personalidade tem alguma certa similaridade... Mas... Estilos de jogo... Bem diferente... Bem diferente... Muro? Não, cara... Não... É que é o seguinte... Eu adoro esse quadro... Porque eu meto a pessoa em situações... Que ela não... Não, eu não acho o muro não... Eu acho o seguinte... É... Aí... Aí... São situações... Diferentes... Não tem como... Comparar... Entendeu? Tudo bem, vai... Reviver um dia na sua vida... Final de 95 ou de 2005? Porra... Só pode um dia viver de novo... Uma garotão... Começando pro mundo... Despontando... E a outra consagração maior... Eu acho que ali em 2005... Eu já estava... Eu já tinha uma trajetória... Já tinha... Você já era o Paulo Autorio? Porra... Em 95 não, né? Você era um... Você é mais novo que eu sou hoje, cara... Então... Foi... Era... É uma coisa completamente inesperada... Então, cara... Eu acho que... O que mais me impactou... Porque ninguém esperava... Foi uma coisa assim do nada... Nem eu mesmo... Porque, pô... Botafogo naquela... Naquela... Tinha que fazer um bom... Estava ótimo, né? Eu cheguei no Brasil... Querendo trabalhar... De repente... Eu tinha mais mercado em São Paulo... Porque eu trabalhei muito mais lá... Como auxiliar... Como empregador... Como auxiliar... Do que aqui... A minha ideia era... Poder começar por São Paulo... Um clube... De menor porte e tal... E pô... Caiu o Botafogo... Ser campeão... É aquilo... Mais impactante, né? Pela... Pela... Por ser algo... Inesperado, né? Vamos ver essa aqui... Lula ou Bolsonaro? Pô... Aí não é muro, não... Aí nem um nem outro... Professor... Obrigado pela entrevista... Mas mais do que isso... Muito obrigado... Porque eu sou São Paulino... Muito obrigado por tudo... O que você nos deu... É...